Tô no toque de uma lavisera, andando dentro da favela Vou portando o beco de viela, vou partir um lá pra labela Tô no toque de uma lavisera, andando dentro da favela Vou portando o beco de viela, vou partir um lá pra labela Vamos descer pra ilha bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra ilha bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra ilha bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra ilha bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Tô conduzindo forte, meu torpedão Tô conduzindo forte, meu foguetão Foguetão Aê, quer rajada de rei, só ligar o cabete Tô no toque de uma da vizera, andando dentro da favela Vou portando o beco de viela, vou partir uma pela vela Tô no toque de uma da vizera, andando dentro da favela Vou portando o beco de viela, vou partir uma pela vela Vamos descer pra Ilha Bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra Ilha Bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra Ilha Bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra Ilha Bela, no toque detenendo Tô conduzindo forte, meu foguetão Tô conduzindo forte, meu torpedão Tô conduzindo forte, meu foguetão Foguetão Tô conduzindo forte, meu foguetão